A reunião da Comissão Mista de Responsabilidade Social foi realizada na sala de imprensa da Assembleia Legislativa. Este ano, o prêmio entra na quinta edição. A comissão, formada por representantes de 17 entidades de Santa Catarina, passa o ano cuidando de todos os detalhes para a entrega do troféu e das certificações no final de 2015. O trabalho está na fase de revisão do edital de inscrição, que deve ser lançado no início de julho. O troféu e os certificados de responsabilidade social são concedidos a empresas privadas e a entidades com fins não econômicos de Santa Catarina. A seleção é feita com base no balanço socioambiental dos inscritos. A intenção é valorizar as políticas de gestão que promovam o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental. A reunião desta semana foi coordenada pela representante da Fiesc, Andressa Vicenzi, que é vice-presidente da comissão. A partir de agora, os integrantes também começam a planejar a campanha de divulgação do prêmio, juntamente com a diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa. A gente tem alguns conceitos chaves de trabalhar com transparência, trazer um pouco esse clamor das ruas também para a nossa campanha de comunicação, somar forças, a gente está estruturando, então a gente já tem algumas palavras chaves para estar trabalhando nessa campanha de comunicação.